Não sei se eu me mudaria de lugar hoje, né? Eu ainda tenho uma vida profissional bem ativa no Brasil, meu marido também, mas talvez seja um destino pra daqui a alguns anos, quando a gente realmente reduzir muito a nossa rotina de trabalho, né? E puder passar mais meses do ano lá. Eu não sei se eu me mudaria pra lá, mas com certeza eu adoraria passar dois, três meses seguidos naquele país, porque é muito aconchego, é muito cara de casa e tem muita coisa legal pra conhecer.